É cómplice, é cómplice Sim, já não há uma lãe Mas é um bom, um bom, um bom, um bom E aí, a gente vai lá Mas é um bom, um bom, um bom, um bom E aí, a gente vai lá Sim, 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 sim Você nunca vai, mas não tem que ir ao seu bicho Que não é o meu anjo. Você nunca vai, mas não tem que ir ao seu bicho Porque o seu bicho vem do meu anjo Não é humilde, não é humilde Se o meu homem, um dia é bom, não é humilde Não é humilde, não é humilde Por que você tem um dia é só me casar Amém. 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 Amém.